Fala galera, o dia que tá lindo, tô aqui hoje no parque, tentando patinar um pouco, mas o peito ainda tá dolorido. E eu quero compartilhar um negócio contigo, porque a mente não para de funcionar aqui. Você já alguma vez, já parou pra ir atrás e conhecer um pouco mais sobre o seu cliente, de um ponto de vista diferente? Porque muitas vezes, gente, numa conversa, o cliente te dá alguns insights, cara, que são fantásticos. E poucas pessoas têm um feeling pra se preocupar com isso. Um deles é, às vezes você tá conversando com ele e ele fala, cara, eu gosto de determinada pessoa. Ah, eu tenho determinada pessoa como referência. Poxa, eu gosto de ler isso, eu gosto de assistir aquilo. Ah, você viu o seriado de ontem, ah, você viu aquilo, você viu aquilo. E a todo momento ele tá te dando pontos de conexão, a todo momento ele tá te dando pontos de acesso a ele. Só que muitas vezes as pessoas deixam o passo abatido em relação a isso. Deixam o passo abatido até coisas que são importantes, coisas que ele fala de você, sobre o seu diferencial. Só que isso é assunto pra outro dia. Mas o fato é que se você ficar atento a esses detalhes, cara, se você conhece, vamos supor. Ah, ele fala, ah, eu gosto de ler determinado livro, eu gosto de assistir determinada série. Você vai lá, você nunca assistiu, você nunca leu aquele livro, você vai lá e assiste um episódio, assiste, leia o livro, entende um pouco mais sobre aquilo que ele falou. E aí você vai conseguir compreender qual a melhor forma de você se comunicar e acessar ele. Porque você pode usar palavras, formas, locuções, trechos, coisas que são impactantes naquele livro, naquela série, que impactam ele. E você pode usar isso durante sua conversa, durante sua negociação. Até mesmo durante a apresentação da sua venda, da sua persuasão. E aí fica aquela coisa que não é, que você não fica, como se diz, você não fica, ai, faltou a palavra, você não fica agressivo. Não era essa palavra que eu queria falar, mas não fica agressivo, era uma outra. Não fica agressivo, não fica aquela coisa que você fica forçando a barra. Você vai conversar com ele de uma maneira tranquila e você pode dar até exemplos. Cara, olha só, lembra aquela série que aconteceu aquilo, aquilo, aquilo? É a mesma coisa que está acontecendo contigo. Será que não é mais interessante você fazer isso, isso, isso? E aí você traz exemplos que ele conhece, que ele viu, que ele vivenciou, que ele assistiu, que ele leu. Você traz coisas da vida dele para usar durante uma negociação, para conversar com ele. E isso, ele é muito forte. Só que você tem que fazer isso de maneira autêntica, se você realmente está preocupado com a pessoa. Porque quem faz isso de uma maneira, isso não é um elogio, lógico, mas quem faz isso de uma maneira extraordinária, é pessoas que dão golpe. E, cara, se você for olhar bem atento como essas pessoas fazem, elas praticam isso, elas estudam a pessoa, elas ficam atentas a tudo que a pessoa fala para poder usar isso na comunicação. E aí que está, se a pessoa pode usar isso para o mal, por que a gente não pode usar isso também para quando a gente tem realmente algo bom para entregar para a pessoa e mostrar para ela que realmente aquilo vale a pena? Na verdade, se você fizer isso, a possibilidade de ele cair num golpe é muito menor, porque você vai mostrar para ele que você realmente está preocupado com ele. E aí você pode até, eu até pontei a questão do inimigo comum hoje mais cedo, que é justamente isso, você pode trazer a figura do inimigo comum para você mostrar para ele que você está do lado dele. Porque tem aquela frase que ela é lendária, né? Que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, isso está muito impregnado na gente. Então, quando a gente mostra que temos algo em comum, que a gente é contra algo, contra uma causa, contra alguma coisa, você ganha, querendo ou não, um aliado. Mesmo que esse seu aliado no passado foi seu inimigo, ou ele teve alguma divergência contigo e por aí vai. A questão maior é você conseguir entender isso e conseguir se posicionar dentro disso. Falar, cara, eu estou aqui contigo e tudo mais. Se você quer treinar isso de uma maneira também muito pesada, essa é uma coisa também que dá para você fazer muito legal, só que é assim, é cansativo. É você ser síndico. Porque quando você é síndico, cara, você tem que trabalhar seu emocional, você tem que trabalhar tudo. E acaba que essa parte do inimigo comum é uma coisa fantástica. Eu me lembro que quando eu comecei a ser síndico, eu fiz isso. Porque o pessoal, toda reunião era briga. E todo mundo falava, ah, reunião de condomínio é só para ter briga. E aí o que eu fiz? Cheguei e falei claramente com o pessoal. Perguntei o que era o objetivo de cada um. Beleza, o objetivo de todo mundo é que o condomínio funcione bem. Então a gente... Vamos ter que pontuar um inimigo comum, né? Eu tinha que pontuar alguém. E naquele momento o que a gente tinha era um problema sério com a Caesb. Então naquele momento eu pontuei a Caesb como um inimigo comum. Eu falei, ó gente, a gente precisa se mobilizar porque a gente tem esse problema e a gente precisa encontrar soluções para isso. E a partir daquele momento a reunião, que era uma reunião que sempre dava problema, começou a fluir. Um outro exemplo foi, beleza, resolvi esse inimigo comum. E agora, como que eu faço para continuar a coesão do grupo? Cria um outro inimigo comum. A gente tem um problema de regularização da documentação. Então, gente, ó, a documentação está dessa e dessa maneira. A gente precisa fazer isso. Aconteceu isso no passado com tudo. No passado as pessoas não tinham ciência disso, disso, disso. E agora a gente tem a possibilidade de resolver essa documentação. Por quê? A pessoa que é responsável por isso aqui, que causou tudo isso aqui, o inimigo comum, que deu esse prejuízo para a gente, não fez isso, isso, isso. Na lei está assim, 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 descumpriu isso. Então você pontuou o inimigo comum, chamou a atenção de todo mundo para um ponto e trouxe fatos. E aí você começa a falar sobre isso. Então você começa a dialogar com as pessoas. Você começa a entrar dentro, a penetrar na comunicação com as pessoas. E aí é um ponto interessante que nesse momento, quando você pontua o inimigo comum, as pessoas começam a se abrir. E aí foi o momento, vou até dar um exemplo, esse exemplo mesmo. que as pessoas chegaram e começaram a falar sobre o que aconteceu no passado, sobre essa documentação, sobre o processo e tudo mais. E aí você começa a ver que os fatos e a realidade, ela estava distorcida. Por quê? Porque não havia uma comunicação. Por causa das brigas diárias, nas assembleias, não havia uma comunicação clara. Era falado uma coisa, era entendido outra e era feito outra. Então não tinha isso. E a partir do momento que você cria o inimigo comum, você coloca um ponto focal. Colocando um ponto focal, você concentra a sua energia naquilo. E sempre assim, ah, passei por um inimigo comum, agora você cria um outro. Um outro desafio, ou um outro ponto focal. Então assim, a questão do inimigo comum não quer dizer que você precisa ter uma pessoa que você vai odiar e tudo mais. É um ponto focal. Então dependendo do seu nicho, dependendo do que você faz, você pode adaptar isso. Então não leve a coisa pelo sentido literal em si. De, ah, o inimigo a gente vai ter que ir lá, brigar, desbravar e tudo mais. Não. É um ponto focal. Então é um local onde você concentra a sua energia, onde você concentra o foco e que é comum entre as duas pessoas. Numa negociação, o que é comum é sanar a necessidade, aquela dor do cliente, aquilo que ele está buscando ali. Porque às vezes ele está querendo comprar uma coisa, não é porque ele realmente precisa. Às vezes é por status. E se você compreende que é por status, você vende muito mais do que ele quer. Tem até aquela história do cara que chegou para comprar um anzol dentro de uma loja de pesca e saiu de lá com um barco. Então é isso. É você entrar na conversa, conhecer a necessidade, conhecer a raiz do que realmente a pessoa precisa. Porque aí você acaba ajudando, acaba criando um valor muito maior e quando você cria valor, valor não tem preço. Pensa nisso. Valor não tem preço. A intenção que você tem no que você faz para aquela pessoa não tem preço. Então se a sua intenção é boa, cara, naquele momento você não pode fechar um grande negócio. Mas a sua intenção foi boa. Então aquilo vai gerar um efeito composto, pode-se dizer. Futuramente virá os frutos, futuramente virá os resultados que você plantou naquele momento, naquela intenção, naquela conversa. Fica o recado de hoje. Te vejo até mais. Tchau, tchau.